Você não pode perder neste domingo, no Momento Moto, a segunda parte da cobertura exclusiva do Salão de Motos de Milão. Siga a gente e não se acidente com as nossas exclusivas dicas de segurança. E como sempre, tudo que gira no Mundo das Motos. O Mundo das Duas Rodas, todos os domingos, às 10 horas.